Só existe a força. A CIDADE NO BRASIL Esse lugar é uma cidade fantasma. Poro-san mudou muito nos últimos anos. Hoje em dia, só andar na rua já é procurar engrenca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falando em problema, vamos evitar essa patrulha. Concordo. A CIDADE NO BRASIL 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 VAMO LÁ Sem saída. Vamos dar meia volta. Algum tipo de mineral raro, eu acho. É, é lindo. Vamos nessa. Tá certo, ele é louco. Ataca ele de novo. Vamos tentar ela. Não pode fazer isso, né? Bom trabalho com aquela sucata. Acho que o BD quer que você derrube isso. Agora eu recebo ordem de um droid? O imperador transformou o templo Jedi no palácio dele. É isso que o império faz de melhor. Pega uma coisa que você ama e transforma ela em algo que você não quer nem ver na sua frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Há quanto tempo você trabalha pro Sol Guerreira? Não por muito tempo. Uns bicos aqui e ali. Eu vi que você impressionou ele. Isso não é fácil. Eu sou bom no meu trabalho e não faço perguntas erradas. É uma combinação que costuma abrir portas. Verão ao redire e o marco tudo isso. Wele de novo. Vamos lá. 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 Talvez a gente possa usar esse guindaste pra atravessar a ponte. Hum, usando as ferramentas do Império contra eles. Um Jedi aqui? Deve ser uma piada, não? Descompanhem, não é amigável. Vamos fazer isso junto. Como eu prometi. Mentira dele. Você está quase no fim. Vamos limpar. Vamos limpar. Vamos limpar. Vamos limpar. Vamos limpar. Achei uma coisa. Metade é meu, né? Me dá um estimulante, amigão. Aí está você. Mano ansioso por isso, sua lata velha. Certo. Isso não é nada. Me dá mais um tempo. Sou para ajudar. Aguenta firme. Vai se arrepender disso. Você está bem? Ajuda. Preciso de um alvo, Carl. Nem vão saber o que atingiu ele. Esse cara não gostava de você. Não acho que ele era seu fã também. Não vejo como subir. Vamos dar uma volta. O que você achou, amigão? O que é isso aí? Cabo de subida. Os trabalhadores usam na construção agora. Dá para consertar? O cabo está meio desgastado. Mas não está ruim. Deve ser coisa rápida. Hum. Fiquei sabendo que você lutou contra o Império em Caxique. É. Invadiu um andador e libertou um campo de prisioneiros imperial sozinho. Isso aí foi o bebê. Eram só vocês dois? E alguns amigos. E você, cara novo? Está nessa pelos créditos? Créditos nunca são demais. Mas... Eu tenho uma filha. Cata. Não a vejo tanto quanto eu gostaria, mas... Pelo menos consigo sustentar ela. Deve ser difícil. Ficar longe dela. A mãe dela... Não. Ela se foi. O Império tirou ela da gente. Sinto muito. Levaram muitas pessoas. E continuam levando. Você já usou um desses? Eu dou um jeito. Eu era sucateiro em braca. Já passou por muita coisa para alguém tão jovem. Só estou tentando sobreviver. Todo mundo está. Aqui em cima. O cabo de subida aguentou. Ótimo. Sinto que você vai precisar. Podemos usar o terminal para girar o letreiro. Não foi tão difícil. De volta para a ponte. Espero que a tripulação esteja bem. Se a Gab se entediar, ela vai hackear os imperiais por diversão. Ela é boa, sim? Muito boa. Treinada pelo sindicato. Mas acabou irritando os patrões dela. Get 1, goza. Ferrei. Ferrei. 1, goza. 1, goza. O Bravo costumava pilotar para a República. Ex-militar, isso explica muita coisa. Como começou a trabalhar com a Liz e o Kubi? Cantina em Norset. Um caçador de recompensas conseguiu me pegar. Os gêmeos jogaram ele no foço de uma mina. Amigos desde então. Tudo pronto? É, vamos achar a tripulação. Bela tripulação, Cassius. Espero estar fazendo a minha parte. Você levou a gente até o senador. Não é isso, BD? Mostra o caminho, sucateiro. Inimigos por perto. Hostil, se prepara. Companheiro abatido. Acho que era um contigo tirador. Não consegui parar ele. Eu sou o único que sobrou. Demos uma lição neles. É bom te ver, Cal. Aí, bravo. Nenhum trabalho serve como planejado, né? Que graça teria. Como o novato está se saindo? Fala demais, mas sabe lutar bem. Tá valendo. Gabs hackeou o iate. O senador não pode pedir ajuda, mas ele está muito bem trancado lá dentro. Tentou bater na porta? E aí, baman já descobrem. Tentou kasih telas. E aí a safária. Tchau, tchau.